Até que enfim, meu irmão E aí galera do canal VilaTec, vamos começar o unboxing Olha o famoso estilo aqui do unboxing Vamos lá Galera, eu literalmente esperei o carnaval e a semana santa todinha passada Pra me pegar essa parada aqui Como vocês podem ver, óbvio Nada daquela, aquele selo vermelho, né? Da taxação, então não fui taxado Até porque esse produto aqui vale menos de 50 dólares Incluindo o frete E tá aqui, ó Fone de ouvido Bluetooth X1T Galera, aí tá ligado que toda vez que rola um bó Aqui eu levo o peito Galera, eu tava esperando demais Esses fones chegaram aqui Eu tô cansado de usar aqueles fones convencionais P2 Aí gostei, ó Ó, vem um espadiphone, ó Se liga aí na cor branco E vem uma sacolinha aqui, deve vir com um cabo pra carregar Ó, depois eu vou dar uma olhada como é que carrega isso aqui Tem dois pinos, ó E USB Como vocês podem ver aqui, galera Saquinho Bem Material bem, ó Parece seda E vem um monte de Borrachinha aí pra Você colocar o que se adequa melhor aí A seu ouvido Tá mexendo aqui Essas paradas aqui do lado Vamos lá pro Espões de ouvido Bluetooth, galera Tem dois, ó Esse aqui é só o unboxing Beleza? Não vou mexer em nada nele aqui, não Vou deixar pra eu me dar uma mexida nele No review que eu vou trazer completo Vou testar ele aqui Cinco, seis dias Uma semana Eu acho que uma semana Não sei Vou dar uma olhada Acho que três, quatro dias É um tempo aí legal pra mim Fazer a review Desses fones de ouvido Bluetooth aqui, ó Vou passar o dia todinho com isso aqui no meu ouvido É isso aí, galera Falou! É isso aí, tchau, tchau! Obrigado.